Mais uma vez, de uma forma resumida, o olho faz a captação, identifica a diferença entre dia e noite. No núcleo supraquiasmático, ele faz a identificação, que é o relógio central, ele faz a identificação dessa informação de ciclo circadiano, ativando todos os órgãos. Esses órgãos têm alterações relacionadas à fisiologia e patologia que nós conhecemos como metabolismo do corpo humano. Nada mais é do que a gente entender o funcionamento e a ação dos clock genes sobre cada órgão, cada célula do corpo humano. Por isso que comer tem uma janela, dormir tem uma janela. Para eu tratar doenças autoimunes, eu preciso resolver o problema do ciclo circadiano. Para a gente resolver um problema de restrição de crescimento intrauterino, é necessário corrigir ciclo circadiano. Não é luxo corrigir ciclo circadiano, é entender a fisiologia e a necessidade imediata de se ajustar a uma alteração fisiológica básica, que é o dia e a noite dentro do metabolismo humano. E aí Abertura